E aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e hoje vamos seguir nossa jornada a gente já tá aí como é que é o nome da cidade hoje? Slateport Isto Slateport City vamos pro aqui é o hoje tem a exposição marinha mas com tudo é tratado por aí os magmas estão tomando conta geral vamos ver quem a gente consegue enfrentar aqui no caminho a maioria a gente só conversa mas tem tem gente que não vai deixar passar deixa eu ver não deixa tudo passar ah né esse aqui oh TM46 se não engano é o TIF não tenho certeza mas vendendo esse TM a gente já recupera os 50 pilas que a gente investiu para entrar aqui bora a Moneo daqui não chega a ser adversária beleza acho que tem mais um segundo é um Zubat Beleza Zubat agora vou mandar tem que ser no Water Gun porque os outros são ataques de terra né não vai dar muito certo opa sem querer errar o ataque meti um Tekko na cara dele vai vir o chefe mandar eles embora dizer que são os pé rapado desgraçado ganhamos mais um Devon Gods e essas cartinhas que a gente vai ter que ir entregando aos poucos beleza só aqui não foi tão complicado vamos subir rumo a cidade do Ginásio Elétrico aqui já fizemos o que a gente tem que fazer por enquanto voltaremos para essa região uma hora mas não é agora aqui só consegue entrar quando tiver uma bike cross quando tiver uma bicicleta na próxima no próximo ginásio a gente já a gente já pega o ginásio ou a bicicleta no panorama de chat eu queria peraí no de slap no de chat aí eu gosto mais desse aqui ó ele reduz a velocidade também e é muito poderoso Minion e a Puzzle é o parzinho elétrico que para mim não serve para nada ele serve só para ter com quem lutar eu gosto de Pokémon mais violenta aqui elétrico a gente não tem muita opção ou é aqueles dois ali ou é o Magnamite que vira Magnetum ou é um Voltorb ou é o Manitrick ele também depende da sorte de pegar ou não é para como de planta maldito vai vir o Meryl vou ser obrigado a trocar vou ser obrigado a trocar porque senão vai ficar o Lead Seed me dando dano seguido beleza vamos meter um Moody Shot nas ideias do Meryl já se foi de Escovador beleza Raughts nível 6 para ter confusão ó foi involuntário mas adiantou aqui é o caminho de saída já ah mas não me adianta tem que pegar aquela letrinha né aquela cartinha beleza salvamos aí tem uma pokebola ali embaixo aquele itemzinho se não me engano não é um incenso é um papelzinho que não ajuda muito mas se é de graça a gente pega né a gente pode vender beleza o Mastomp tá dando conta ó o Zig Zagun já roubou mais um itemzinho olha aqui ele pegou ó proteína proteína é bom a proteína aumentou a base de ataque do Pokémon mas o Mastomp foi aumentado seu status de ataque viu e foi de graça sem pagar nada essa que é uma das vantagens do Zig Zagun eventualmente a gente tem que dar uma olhada no nosso inventário beleza o Pokémonzinho de plantar aqui não oferece muito risco aí vamos pegar o que que é mesmo Orange e meio é uma cartinha um papelzinho não presta nada a gente pega né depois qualquer cinco pila já é dinheirinho bora já lemos a senha naquele papelzinho ah eu tenho que ler eu esqueci de ler o papel eu fico ainda que muito é burro aí ó agora a gente lê o papel memoriza a senha e agora sim a gente sai e lê a senha vamos ver o item que nós vamos ganhar Rallykend Rallykend é bom eu não gosto muito de upar meus Pokémon na Rallykend eu gosto mais de usar Rallykend para vender e ganhar dinheiro vamos enfrentar os treinadores daqui porque ó nossa Rosélia é legal ela tem um arzinho de camponesa porque os próximos ginásios e o meu rival daqui a pouco vão começar a querer me incomodar e eu realmente preciso do meu inicial bem forte aí essas berries aqui eu vou catar para garantir não lembro se todas tem algum fundamento beleza vamos enfrentar aquele paralelzinho ali deve ser a duplinha elétrica show um monte de shot vamos usar o confusion o Haltz já que aprendeu usa né já que aprendeu usa agora mano aí o Haltz só está lá no dia 8 muito bem meio que nas costas do macho Tomp mas tá indo tá fluindo mais alguém aqui esse aqui deve ser esse treinador que tem um monte de de Magikarp hehehe as alas Magikarp vamos pegando opa tá cool e mais uma Magikarp a Magikarp só tem fundamento mesmo quando evolui até lá não tem serventinha nenhuma vamos lá vamos aproveitar essa essa rota aqui ainda que a gente ainda está bem de vida putinha não esse foi o Arrow ficou bem pequenininho o Arrow electric ó essa aqui também é uma das poucas opções elétricas que a gente tem no momento vamos mudar uma descida e dar uma recuperada nos bichos o próximo passo é enfrentar o nosso rival a nossa rival no caso né lembrando que por enquanto a gente de pouquinho menos a gente só tem a Macho Tomp o resto é só para trocar e recuperar essa galera essa daí vem ah o Engu não vou nem tretar porque aqui quero fazer um enfrentamento vovó já está com 3 ó Wymer já se foi Wymer Grovile o Grovile nível 20 aí já se foi também o Grovile e o Munel o principal desafio aqui é o Grovile né eu dei sorte que eu tirei o Speed dele e um dano bom porque ele ia roubar bastante vida minha ah droga não é outra vida que eu queria outros pokémons de planta que eu não tenho muito o que fazer o Munetree cara é não durou muito vivo eu eventualmente vou ter que capturar algum pokémon desse tipo não meu time está com pouca diversidade no momento ele vai ficar tomando esses esses absorve aí o Mooseleaf o Mooseleaf ficou legal rapaz ela ficou com as meio suja né mas ficou bonitinho beleza essa aqui é o Ateus Psíquico o Abra Abra foi-se o nosso top até que durou o Gumpling essa Gumpling me interessa aqui ó aí boa a Gumpling eu gosto dos ataques ela tem esse Yang Poisson Gas entre outras a grupinha um pokémon interessante para para batalhas e até para capturar pokémon ela tem o Bocejo que é o Yang que ela faz dormir em duas rodadas e ele dificilmente erra então para mim ajuda bastante aí tentacool o Zigue Zague Zague já se foi quase nível 30 nessa cidade aqui eu acho que é nessa casinha aqui que eu ganho o HM ó o Rock Smash ou eu estrei só Rock Smash beleza será que o Zigue Zague já aprendeu algum ataque? já pegou aprendeu não é catou algum item oh Hurricane beleza beleza vamos agora o que eu vou fazer primeiro eu vou recuperar meus bichinhos beleza agora eu vou pegar uma bicicleta vamos escolher uma bicicleta Match Bike ou Acro Bike eu sempre pego a Match Bike mas eu posso trocar a qualquer momento vou enfrentar essa galerinha aqui do lado eu vou deixar o Match Top nível 30 ah sério ai Rosélia eu não sei que o Haltz não vai inventar ai nível 16 um ataque já era ah eu vou ah devia ter atacado ai rapaz Haltz nível 9 e Zigue Zague Zague Pelo 7 conseguimos com a força do amor da amizade e da sorte conseguimos O Haltz sozinho ia conseguir mas fiquei com medo de perder a luta de graça do Haltz o Magnamite já se foi oh essa o Ishmu ficou muito estranho mas związá quase um dito com o Magnamite de Mochila o Ole Mochila ficou legal e esse aqui é treinador também vai embora a carvanha que ficou legal ficou meio selvagem boa essa foi de escovador heart skyline é tipo uma colchinha com formato de coração show vamos descendo aqui vou enfrentar nosso próximo rival eu acho que ele só tem o ralto no momento uma ralto e vou 16 ela enfrentamento é só para ganhar dinheirinho essa foi de escovador beleza e que eu contei de pokémon na mão alto se desligou madcarver e o gol pelo o gol pelo é o tem serventia vamos dizer assim o ralto está por tá medicar seria mais um pouco do tipo água é um gairo dos na mão cadê 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 essa boneca não luta comigo não eu sabia vamos pegar uma luta em dupla então vamos ver primeiro vou me livrar do zig zag um uma corrida vai na próxima eita vai matar fiquei batado olha ali rapaz fizemos um pequeno estraguinho numa corrida muito bem o ralto está aí cai quem quer agora vem um monte o engu a rosélia vou botar o ralto vai pegar uma experiência vamos ter uma estompe vamos lá é tudo nível 12 então não vai dar muita experiência mas por aqui é tudo porque não tipo planta né eu nem vou investir muito aqui no ralto que já tava aqui assim zigue-zague não tomou o macho top não tomou esse dano de semente sangue-suga merrill eu vou botar o medicarpe o medicarpe ele além de tudo ele é difícil de pegar nível né ele demora acho que se é os outros já tava indo pro nível 10 o medicarpe é ruim de negócio ele demora mais um pouquinho vai lá mas top para de me enrolar rapaz para de me enrolar rapaz para de me enrolar mas top tá aí tá aí rapaz peguei a metade da vida pro simples golden você tá doido grande carpe agora vai o macho topo outro skitty aí vamos recuperar geral aqui agora antes de enfrentar aquele outro louco ali batalhinha dupla é a ação mais prática para pegar experiência com os outros né pelo menos facilita aqui ó o Dudu por mais que não voe mesmo ele é um pouco tipo aquático voador aqui não tem tipo pássaro né tipo voador que chama então ataque de terra não funciona aquele direito certo então tem que ser no material beleza essa foi descovador aqui também vai ou essa aqui é tipo inseto o bio de fly que bonita bio de fly rapaz uma geisha foi legal eu curti o outro ganho alto então tá aí bio 11 e pegar um bate-carpe o macho topo a verdade de dividir de uma experiência mas capítulo meu nome muito bem vai demorar mais um pouquinho ele vai ter uma de ser mentira o lixo e não me interessa o lixo no momento um bom pouco de planta ajudaria não é distribuído um pouco dessa vez vou fazer essa boa ação distribuir um pouquinho de xp entre os nossos pokémonzinhos a tylon é bonitinha, a tylon ficou igual, ai droga entre uma versão e outra ficou parecida da rubi para aquela emerald, hout, cywagcarp o macho tombe, o macho tombe começa a errar o ataque, dá nojo ai ó, acho que a gente limpamos a área ai achei um repellente escondido, aqui um great ball visível e aqui eu não sei se tem alguma coisa, ah tem coisa lá em cima, ai revive, revive é bom chegamos na próxima cidade, aqui qual é a função, eu preciso de um pokémon que aprende mas acho que ninguém aprende no momento, será que o zig zag um já aprende? o zig zag um aprende, show de bola, o gupplin também aprenderia, agora eu não vou desperdiçar já ta que ele já tem o cut, o rock smash e quando ele evoluir eu vou ter que fazer esse zig zag um evoluir e vai aprender o strange pra mim também, ah não, eu preciso da insignia, bag is full, ih rapaz, eu to com o armazenamento cheio vamos enfrentar esse tiozinho aqui e vamos dar uma olhada na nossa mochila, bora bolas esses geodudes aqui são para caçar experiência, acho que era uma shopping que ia vir agora né, ta nível 11, quando é de treinador sempre vale mais a pena que a gente pega mais experiência, ai show de bola o próximo a ter que dar uma equilibradinha vai ser o zig zag um, segundo lugar ele evolui o número 18 vamos cantar a insignia elétrica primeiro, pra poder habilitar o rock smash electric, bom que a gente já tem ataques de terra, então isso facilita um monte rauts na mão, magnamite e ataques elétricos em si, não dá um dono no macho, claro eles tem outros recursos né vou tentar parar de tomar dano, ai só tem o zig zag um, o zig zag um deve estar aprendendo o shockwave ele aprende uma gama de ataques muito boa o zig zag um, essa é a vantagem dele aqui estou se apegando mais em pokémons que aprendem ataques elétricos do que pokémons elétricos em si a voltorb sim, voltorb é um pokémons elétricos, mais uma voltorb, vou botar o zig zag vou dar uma mesclada entre os três que é só para utilidade mesmo, ai, vou pegar um nível 8 a nadcarp já vai para o nível 10, é só no hacha, ai beleza a nadcarp é para o nível 10, acho que é só no 18 que ela evolui para gyrods mas, estamos bem nessa configuração ai, vamos lá, vamos enfrentar o watson, elementar meu caro watson bora, líder do judaísio de pokémons elétricos, magnamite, essa foi magnamite, voltorb, não vou nem me fresquear muito aqui o magneton, o magneton eu vou dar a experiência pro zig zag um que é o mais baixo deles ah, ficou muito legal o magneton, gostei dessa versão, eu vou botar o gulplin, só para ele tomar o dano vem baixo tampa e usa o mode shot e já era, zig zag um pegou a experiência, foi pro nível 10 vai aprender o headbutt, só troca o lugar do tackle por enquanto, nível 10, muito bem ganhamos a insignia do ginásio programático, ganhamos o tm do shockwave e agora a gente vai poder salvar o casalzinho lá e ganhar o strange, viu, agora deixa eu só passar essa parte primeiro aqui se tem alguma coisa, não lembro se tem alguma coisinha aqui, deixa eu fazer uma troca rápida ó, a minha bag tem alguma coisa que eu possa tirar, eu tô com muito item né, tem que começar a despachar esses item daqui de repente, se eu pegar um nívelzinho com alguém, eu uso essas haricains agora é um pouco mais fraco que eu tenho aqui, somar a metade nível, tá quase no nível, tá quase... acho que eu vou usar no zig zag um, o zig zag um é realmente, ele é útil eu ter ele evoluído aí beleza o que que eu tenho aqui, hp up, vamos usar esse hp up no mash top tanto que eu puder melhorar de item já no mash top esse everstone aqui eu vou descartar porque não me ajuda em nada ele custa 10 pila 10 real não me ajuda muito aqui na jornada, aí tudo bem bora vamos salvar o casalzinho ali dele mesmo esses wish muros aqui são por conta do tipo normal, eles não são tão desgraçados quanto desaparenta mas não, eu não vejo utilidades dele no momento ó, max hitter, max hitter é bom porque ele recupera os ataques né, hm4 é o strength, é o que faltava para ele, ele tinha força para empurrar a pedra, mas essa pedra não é de empurrar, essa pedra é de quebrar então vamos voltar lá para a cidade do ginásio elétrico do Watson elementar meu caro Watson vamos ganhar nível 13 com o Houts muito bem agora a gente recupera nossos bichinhos aqui vamos voltar lá vamos organizar primeiro né sai Houts reta o mash top zig zag uma show item take, proteína já vamos usar essa proteína proteína aumenta o ataque de novo o mash top teve um ataque melhorado vamos voltar aqui para a cidade como é que é o nome da cidade mesmo do poquimum elétrico Malville city beleza Malville city vamos aqui na na vendinha vamos vender alguns itens para liberar espaço esses axe eu não uso em batalha dire hit também não uso guard spec não tem interesse a hora de meio 25 pila full health for restoration ex attack 3 vaza ex accuracy vaza ex defense vaza ex special vaza o problema que decide não acho que o resto já se foi o que eu vou fazer é guardar alguns itens na minha mochilinha da minha o meu computador esse pouco é mesmo opa aqui é pokémon não o meu computador o meu computador ai melhor o meu computador item deposit ai vamos depositar max inter que eu não vou usar aqui eu vou deixar só item de recuperação e item útil em batalha o item útil em batalha vou usar o item esse aqui é para liga repelente skip rope full hunter beleza acho que é isso estamos prontos para a próxima etapa da jornada mas contudo e tentando porém vai ser no próximo vídeo certo? espero que vocês tenham curtido conseguimos aqui o hm rock smash o hm strange é o 4006 né hm6 rock smash hm4 strange conseguimos enfrentar nossos dois rivais e vencer a ginásio de pokémons elétricos certo? muito obrigado pela atenção quem assistiu até aqui não deixe de se inscrever aqui no canal se inscreva no canal Braseiro se inscreva no Retroguês VR 3x0 se inscreva no aula do história da web 3x0 e no Turbine seus vídeos já falei demais e até a próxima iscritti live e of it e de o Transcrição e Legendas Pedro Negri